Nas últimas semanas a gente veio ter notícia de uma série de eventos extremamente graves e preocupantes do ponto de vista político social brasileiro, ao qual talvez nós não estejamos ainda dando a sua verdadeira dimensão. Eu me refiro ao fato de que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, derrotado nas urnas em 2022, que não entregou a faixa ao presidente que o sucedeu, que, aliás, jamais reconheceu a validade das eleições que democraticamente perdeu, Jair Messias Bolsonaro, junto com uma série de sujeitos vinculados ao alto comando das Forças Armadas, teriam, de acordo com um relatório bastante minucioso da Polícia Federal brasileira, planejado e, inclusive, iniciado algumas das etapas de execução de uma tentativa de golpe de Estado que, entre outras coisas, previa o assassinato encomendado do presidente eleito, do vice-presidente eleito, de um ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse vídeo não é para falar sobre o relatório da PF nem discutir esses atos. Esse vídeo é para te convidar a conhecer o filme de Walter Salles. Ainda estou aqui. Filme este que está na maior parte dos cinemas brasileiros, que tem uma série de méritos cinematográficos que eu não vou discutir. Eu procurei, durante muito tempo, um vídeo sobre o qual nós pudéssemos reagir, que tivesse a meio caminho entre os aspectos afetivos, os aspectos emocionais que o filme desperta, que são extremamente fortes, extremamente poderosos e dilacerantes, verdadeiramente. E, por outro lado, uma análise talvez um pouco mais distanciada e imparcial. Não porque eu temo que existam aqui seguidores do canal de extrema-direita que possam fazer comentários viz e maliciosos. Não porque eu não queira falar sobre política, porque este canal é um canal que fala sobre política. Eu vou preferir reagir a um vídeo lindíssimo da Isabela Boscov, rápido, que tem nove minutos e eu convido você para assistir ele junto comigo. Vamos a ele. Claro que não vai funcionar para todo mundo dessa mesma maneira, mas mal ainda estou aqui. Começou e eu me senti transportada diretamente sem escalas para a minha infância. Eu fui despejada de volta nela. Foi uma experiência poderosa para mim, porque neste novo trabalho dele, depois de um longo hiato, o Walter Salles não recria de maneira minuciosa e muito evocativa só a maneira como as pessoas viviam, como eram as famílias, como as pessoas se relacionavam, a cara que elas tinham. Ele recria também algo que só muito mais tarde, uma criança da minha idade ou da idade do Marcelo Duda Spiva, em cujo livro o filme se baseia, ia perceber o quanto havia de terrível, de coisas ocultas, de coisas que não podiam ser ditas nem discutidas, por trás dessa aparente normalidade. Não é spoiler para ninguém, ainda estou aqui, que entra em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira, conta a história de como a vida do Spiva foi radicalmente transformada da noite para o dia, literalmente. Numa noite qualquer de 1970, agentes da inteligência do exército bateram a casa do Spiva, levaram o Rubens com eles e ele nunca mais foi visto. Essa é uma história que aconteceu com mais de 30 mil pessoas desaparecidas no período da ditadura militar. Esse é um ponto bastante importante destacado pelo Isabela Boscovi. Para o pessoal que gosta de dizer que esses filmes são woke, que eles são white people problem, e talvez em parte sejam, na medida em que o retrato que está por detrás dessa história contada pelo Walter Salles é de fato de uma família de classe média, alta, branca, praticamente rica, que mora na beira da praia, na zona sul do Rio de Janeiro, cujo pai havia sido um político caçado pela ditadura militar, que perdeu seus direitos políticos e dessa maneira acabou tendo necessariamente que se afastar de toda e qualquer atividade política, voltando à sua atividade profissional originária. O Rubens Paiva era um engenheiro. Se trata de uma família que, do ponto de vista dos extratos brasileiros, é mais privilegiada, mas isso não torna esse problema um white people problem. Só quem tem uma limitação intelectual muito grande não consegue entender a relação que existe entre as torturas, as prisões arbitrárias, os assassinatos arbitrários, as execuções extrajudiciais e o desaparecimento com corpos com, por exemplo, aquilo que acontece ainda hoje e massivamente nas periferias brasileiras e que tem por alvo pessoas pobres, pretas e pardas. Se você não consegue perceber este elo que liga certas práticas repressivas, especialmente dos órgãos policiais, da época da ditadura aos tempos presentes, eu tenho uma notícia meio triste para você. E esse é o eufemismo que se usa para falar das pessoas que foram torturadas, assassinadas e desovadas em algum lugar, muitas vezes nunca mais encontrados os restos mortais delas pelo regime. E ainda estou aqui, é principalmente a história das dezenas de milhares de familiares e de amigos que tiveram que lidar com uma situação como essa. Com a sensação de que, de uma hora para outra, foram jogados numa vida que não pertencia a eles, que nunca deveria ter sido a deles. O roteiro excelente do Murilo Hauser e do Heitor Lorega começa pelo melhor ponto possível. Começa fazendo a gente se apaixonar pelo Rubens. Pelo senso de humor e pela expansividade dele, pelo carinho dele e a capacidade dele de se conectar com os filhos, pela relação ao mesmo tempo familiar e ainda muito apaixonada com a mulher dele, a Eunice, que é formidavelmente interpretada pela Fernanda Torres, pela facilidade do convívio deles com os muitos amigos que frequentavam a casa. E essa era uma época em que as pessoas se visitavam regularmente. E em um lance que o roteiro e a direção exploram muito bem e com um efeito dilacerante a certa altura, a maneira como toda essa vida ocupava a casa em que eles moravam de frente para o mar. Só atravessar a rua e a gente já estava na praia no Rio de Janeiro. O Walter Salles, na época, tinha uns 13 anos, era amigo de uma das irmãs do Marcelo e frequentou a casa. Ele conhece intimamente na memória dele aquilo de que ele está falando nesse filme. E ainda estou aqui. Isso transforma esse filme não só num retrato da memória do tempo, mas num filme praticamente testemunhal. Se ele não é testemunhal pelo fato de as personagens diretamente poderem contar isso, embora o próprio livro do Marcelo Rubens Paiva, o Filho, faz essa recolhida memorialística, por outro lado tem talvez algo de testemunho na própria direção do Walter Salles. Porque essa casa respira junto com a família e é um baque no final quando a gente vê ela vazia e abandonada. É como se a própria casa não conseguisse entender por que ela está sendo deixada para trás dessa forma. Quando a gente está já caindo de amores pelo Rubens, pela Eunice, pela empregada, pelos cinco filhos, e o Rubens é levado embora, a história passa a ser a história da Eunice. Primeiro a perplexidade e a confusão de uma mulher que não pode mostrar os sentimentos dela, porque os filhos não sabem o que está acontecendo e porque os agentes da inteligência do exército continuam ali na casa dela dia após dia, aquele sentimento ali na boca do estômago de que algo muito ruim aconteceu mesmo, que nada mais vai poder ser como antes e tudo vai ser ainda pior do que se podia imaginar. Essa cena desse canalha fechando as cortinas é uma cena que marca exatamente o momento em que uma casa aberta que era penetrada por uma série de fluxos sociais, por uma série de pessoas entrando e saindo, num completo desregramento, o portão ficava permanentemente aberto. Essa casa violentamente se fecha, e ela se fecha pela obra de um terceiro, que é justamente essa personagem que encarna as autoridades militares, as autoridades de inteligência, que estão ali e permanecem durante muito tempo na casa da Eunice Paiva, enquanto o Rubens Paiva era levado para um interrogatório do qual ele nunca voltou. Imaginar o que seria. Aí vem as semanas terríveis em que ela própria ficou presa, sendo interrogada seguidamente, sem ter notícias de nada nem de ninguém. E aí, quando a constatação de que o Rubens nunca mais voltaria mesmo se instalou, como lidar com essa notícia com filhos indo do final da adolescência até a infância? Como deixar que cada um percebesse no seu tempo o que seria a vida dali por diante? Na coletiva de imprensa aqui em São Paulo, a Fernanda Torres disse uma coisa muito interessante, que a Eunice vive num país em que tanta coisa não pode ser dita, em que tanta coisa tem de ficar oculta, e no entanto ela impõe esse mesmo tipo de silêncio no relacionamento com os filhos dela. É uma ironia terrível mesmo, mas eu acrescentaria um outro dado a ela. Muito tempo depois eu fui me dar conta de quanto as conversas eram interrompidas entre os meus pais e os amigos deles quando eu entrava na sala, quando eu aparecia de repente. Era um medo imenso, porque crianças ouvem e repetem as coisas, muitas vezes sem saber do que estão falando. E essa era uma época em que qualquer murmúrio podia ser fatal, realmente fatal. Se eu fosse contento o elenco de Ainda Estou Aqui, eu ficaria desfiando superlativo atrás de superlativo. Que capacidade de ser cativante, de ganhar o coração de alguém que o Celton Mello tem e que a atriz formidavelmente completa que a Fernanda Torres é. Esse aqui é um daqueles desempenhos definitivos, da mesma maneira, por exemplo, que o desempenho da Fernanda Montenegro, a mãe da Fernanda Torres, foi definitivo em Central do Brasil. E tanto quanto a história do que aconteceu com o Muspaiva parte do meu coração, parte do meu coração também que este filme exista na carreira do mesmo diretor que fez Central do Brasil. Em 98, quando Central foi lançado, ele era uma espécie de utopia. Mais até do que uma utopia, ele era um voto, ele era um desejo de que algo se realizasse no país. De que as pessoas de alguma maneira redescobrissem a solidariedade umas pelas outras, que elas se encantassem com aquilo de que a ética e a generosidade são capazes. E no entanto, passados quase 30 anos, o que faz sentido agora é relembrar um período de chumbo da história do país. A Isabela Boscova aqui tem um ponto que é sensacional. E é por isso que eu quis reagir sobre esse comentário da Isabela Boscova, tão delicado sobre o filme Ainda Estou Aqui. O principal ponto desse filme do Walter Salles e talvez do livro do Marcelo Rubens Paiva, seja o fato de que a ditadura funciona como um dispositivo que roubou o tempo das pessoas, roubou a vida das pessoas, roubou não apenas matando pessoas, desaparecendo com pessoas, mas fazendo com que a vida não pudesse se desenvolver na sua plenitude, que as relações não pudessem se dar sem uma imensa desconfiança, que as palavras não pudessem ser trocadas, sendo em meio a um tenebroso silêncio. Como Isabela Boscova diz muito bem nesse comentário, não era possível falar sobre absolutamente tudo. E me causa bastante espécie que justamente as pessoas que se dizem defensoras da liberdade de expressão sem nenhum tipo de constrição e sem nenhum tipo de amarra, o que como nós sabemos bem nas democracias contemporâneas e no capitalismo de plataforma acaba sendo uma espécie de tiro no pé das próprias democracias, de risco intrinsecamente democrático, essas mesmas pessoas que se dizem defensoras da liberdade de expressão irrestrita são aquelas que não viram e não vão ver esse filme. São aquelas que defendem a volta do AI-5, são aquelas que certamente cerrariam as fileiras dos sujeitos pró-golpe. E o que eu acho que o cinema às vezes faz não é tanto uma recuperação da memória, não é tanto um registro histórico exato do passado, mas é a tentativa de recuperar essas porções de sensível que talvez não sejam capazes de nos afetar hoje e que precisam nos afetar hoje. Nós precisamos nos lembrar do que foram os anos de chumbo para que nós não os repitamos. Acho que eu não precisaria recordar a vocês de que, na posteridade da Segunda Guerra Mundial, houve uma enorme expansividade de toda uma literatura, inclusive de caráter testemunhal, das pessoas que passaram pelos campos de concentração. Os livros de Georges Semprin ou então do Primo Levy nos mostram a importância de tentar resgatar e transformar não apenas em palavra, mas em blocos de sensações que possam ser experienciáveis a qualquer momento no tempo, tentam nos mostrar exatamente a importância de estar em contato contínuo com esses blocos de sensação, não sob o ponto de vista de um vitimismo woke, como esses mal intencionados quadrúpedes, essa escumalha nojenta da extrema-direita brasileira gostaria de qualificar no seu paupérrimo anti-intelectualismo, apesar de se esconderem atrás de títulos acadêmicos muitas vezes. Me parece absolutamente urgente que nós vamos ao cinema, que nós assistamos, ainda estou aqui, e que nós possamos entrar em contato com essas regiões do sensível que talvez pareçam já não nos dizer respeito, pareçam dizer respeito a um passado que já se foi há muito tempo, mas o grande problema é que a ditadura está nos dizendo ainda estou aqui. Coisa tão triste isso, e é algo que está transbordando principalmente do desempenho da Fernanda Torres, que consegue não só exprimir para fora, como levar a gente para o interior dela também, ao mesmo tempo. É um desses casos em que técnica, instinto e sentimento se casam de maneira plena. Aliás, eu acho que a convicção de que é muito importante não só relembrar o que aconteceu, mas dar um rosto para o que aconteceu, fazer com que a gente se envolva por meio do Rubens e da Eunice, com cada uma das 30 mil pessoas que foram assassinadas durante o período do regime militar, essa convicção está em toda a equipe e em todo o elenco, e está também ela transpirando ali da direção do Walter Salles. Uma direção que é muito contida, mas que fala de algo que nitidamente cala fundo. Ainda estou aqui, é um filme belíssimo. Eu só tenho um único reparo a ele. Eu entendo todas as razões pelas quais a última sequência do filme está lá. É uma maneira de fazer uma homenagem, de fechar um ciclo, de unir em um mesmo filme duas atrizes que em momentos diferentes foram tão importantes na carreira do Walter. Mas para mim, pessoalmente, ela é supérflua do ponto de vista dramatúrgico. Todo o filme é tão criteriosamente, tão meticulosamente, tão cuidadosamente observado e anotado. E aquela última sequência, para mim, tem um quê de genérico. O sentimento que norteia ela é ainda estamos aqui, apesar de tudo. Mas eu acho que esse sentimento já tinha sido trabalhado de muitas maneiras diferentes, todas elas esplêndidas, em cada minuto do filme até ali. Uma última observação ainda. Esse ponto é um ponto em que eu não consigo concordar muito com Isabela Buscovi. Ela está se referindo, evidentemente, às últimas cenas do filme, quando a Fernanda Montenegro aparece, fazendo o papel da Eunice Paiva já bastante idosa. A Eunice Paiva já morreu, ela faleceu com 89 anos. Sofreu da doença de Alzheimer durante mais ou menos uns 15 anos. Ela teve essa doença muito jovem, ou seja, a partir dos 74, 75 anos de idade. Eu acho extremamente significativo que se retrate a condição final da Eunice, que é a do Alzheimer. Essa doença que é uma doença neurológica, é uma doença degenerativa. Existem razões biográficas para fazer isso, além dessas razões que a Isabela Buscovi citou muito bem. Mas eu acho que existe uma função aqui que é extremamente importante. E que reforça de uma maneira sensacional essa ideia do ainda estou aqui. Porque o indivíduo com Alzheimer é um indivíduo que está presente na sua ausência, na ausência da sua própria memória. E eu acho que o filme é exatamente sobre isso. A cidadania brasileira, ela está presente na ausência da sua memória sobre a ditadura. Porque esses militares, eles nunca foram processados, eles nunca foram julgados, eles nunca foram punidos, eles nunca foram purgados das suas funções. E é por isso que muitos deles ainda estão aí tentando tramar os seus golpes de Estado, tentando tramar os seus assassinatos políticos, tentando tramar o seu terror fascista, porque é disso que se trata. De espalhar o terror do ponto de vista político, se alavancando inclusive em porções da sociedade, que apoia estes canalhas. Me parece que essa figura final, que parece uma figura completamente embotada da Fernanda Montenegro, da pessoa com Alzheimer, eu acho que ela é uma alegoria gigantesca daquilo que é o Brasil. É um país que foi preso arbitrariamente, torturado, com cujo corpo se desapareceu, cuja memória está completamente perdida. E a sua condição paradoxal, o seu impasse, é que ele ainda está aqui. E ele ainda está aqui, inclusive, sob a forma do esquecimento e sob a forma da presença desses elementos perigosos que ameaçam o próprio modo de vida democrático que tentamos, aos trancos e barrancos, viver nesse país ainda hoje. Ainda estou aqui, é o candidato brasileiro a uma vaga entre os indicados ao Oscar de Produção Internacional. Eu sei que todo mundo torce nessa hora, é algo que todo mundo gostaria de ver acontecer, mas eu, pessoalmente, acho que isso não tem nada a ver com aquilo que o filme representa. Eu acho que esse é um filme que existe, antes de tudo, para nós. Eu concordo com ela que o Oscar seria uma coroação de um belíssimo trabalho cinematográfico, mas, sinceramente, esse é um dos filmes mais importantes que o Brasil já fez sobre a ditadura. Ele não tem nenhuma linha de proselitismo político. O seu tema principal, a meu ver, é tematizar como os estados de exceção como as ditaduras, como as autocracias, não são simplesmente regimes de opressão ou regimes de violência. Eles roubam vida, eles subtraem tempo, eles fazem com que gerações se percam, com que possibilidades de vida sejam esmagadas. Por isso que eu acho que é absolutamente urgente que todos nós nos eduquemos politicamente, do ponto de vista do sensível, e esse filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, me parece uma das mais esplêndidas, magníficas, lindas e delicadas, ao mesmo tempo aterradoras narrativas necessárias para os nossos tempos. Até a próxima.